Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, sabador e hoje é dia de tomar uma, olha Tomar uma cervejinha e ver carro antigo, porque isso é o que gira o mundo A gente tá aqui na V8 Veículos e hoje eu vou mostrar uma coleção pra vocês de Ford Uma das coleções de Ford mais bonitas que vocês vão ver no YouTube Não tem coisa mais bonita Essa aqui é uma Ford que ainda vai ser restaurada, vai ser reformada, tá? Mas eu já vou mostrar pra vocês, ela já tá com retrovisor americano Vamos deixar a nossa, vamos ver se ela fica aqui parada Aqui ela fica Oferecimento de Vassa, ah não vai tá aberto esse trem? Acho que do outro lado vai tá, vamos lá, vou mostrar ela pra vocês em detalhes Quatro farol Já tá com pneusada BF, pneusada, os biscoitos ainda tá bonito Ó, por dentro Vai ser reformada essa aqui, tá? Bonita essa roda, diferente essa roda Essa aqui vai ser reformada, viu gurizada? Calma que o melhor ainda está por vir Relaxa Vamos tomando uma cervejinha e vamos conversando que hoje o vídeo é assim, ó Então, salô Devassa, me patrocina Temos essa devintona Devintona, se eu não tô enganado, ela é 96 Tá? Isso aqui não vou dar ênfase pra ela não Porque eu vou fazer um vídeo só dela, que essa devinti tá uma relíquia Tem esse cheve aqui também, mas também não vou mostrar Hoje o vídeo é só de Ford Hoje eu vou agradar os Fordeiros, que eu tanto encho o saco Temos essa Bronco Olha essa Bronco, turma Tá ficando pronta na V8 veículos Isso aqui é uma Bronco Bronco mesmo, tá? Foi feita pela Caltry SR aqui no Brasil Pra quem não sabe, a Bronco Eu vou dar um resumo pra vocês rapidão A Bronco, né? A Ford Bronco seria uma F1000 SUV Lá dos Estados Unidos A Caltry SR, né? A Souza Ramos Na verdade, a empresa Souza Ramos Teve a autorização direto da Ford pra fazer a Bronco aqui no Brasil Então ela é diminuída ou entre-eixos Eu acho que 32 centímetros Então ela fica entre-eixos a mesma coisa da Bronco E ela fica exatamente a mesma coisa da Bronco, tá? Em questão de carroceria Motorização, acredito ser diferente Então, temos a nossa Bronco brasileira sim Isso aqui vale uma nota Isso aqui é raríssimo Foi uma edição limitada E nós temos apenas duas na V8 Por falta de uma, tá? Então essa aqui tá terminando Tem essa milona aqui, ó Rebaixadinha Olha que coisa linda Essa milona também já foi vendida Essa milona tá chique Cara, chique mesmo Temos essa Bronco aqui Que pelo jeito essa aqui eles não vendem, tá? Essa Bronco aqui Tá um espetáculo Ela tá com BFzão Os BF Zero Deixa eu ver que medida aqui é dos BF Ó, 33 por 12,5 Tá com calço tudo Suspensão zica Por dentro dela Vamos ver se a gente consegue abrir Olha aqui, ó Olha isso aqui, pessoal Pensa no conforto que deve ser viajar nisso aqui Já filmamos pra vocês, tá? Tem vídeo dela no canal Tem vídeo dela detalhado Tem vídeo dessa aqui no canal Tudo detalhadinho pra vocês Ó Essa frente Eu aprendi a gostar dessa frente Eu não gostava dessa frente, tá? Hoje em dia eu acho essa frente Mais bonita do que a frente da 4 Farol Que é acho que 80 e... 80... Acho que 86 pra baixo Não lembro agora o certo, tá? Olha lá, ó Essa frente aqui é linda demais, turma Ó, e tem pra todo gosto aqui Tem bronco Tem rebaixada Tem gringa Olha essa 89 Aspiradinha 229 Meu Deus do céu Linda Olha esse carro, cara Tem vídeo completo dele no canal, tá, turma? Ó Você imagina, cara Você chegar na sua garagem de manhã Bom dia Olha só Olha essa coleção de Ford Isso aqui é... Vou falar pra você aqui Que beira Se não passar, tá de milhão Que tem aqui nesse vídeo Que vos fala aqui, ó Eu acho que deve ter mais de milhão aqui Porque essa aqui Deve valer uns 300 Essa aqui vale uns 150 Aquela ali acho que é 250 Ou 300 também Então aqui já deu 600 Já deu 700 Essa aqui vai ser um, sei lá Tem milhão aqui Tem milhão Nesse vídeo aqui tem milhão Tem um milhão de reais Tenho certeza Não tô nem falando da D20 Dessa outra Chevy aqui, ó Entendeu? E nem tô falando daquela outra F1000 Lá também que vai ser reformada Só nessas... Nessas cinco aqui Já tem mais de milhão de reais Vocês falam Ah, mas que loucura é essa? É, turma Carro antigo Conforme ele vai ficando Cada vez mais antigo Cada vez mais caro Cada vez mais difícil de mexer Cada vez mais raro Cada vez mais valorizado Valorizado Entendeu? E é assim Vocês queiram ou não queiram D20 F1000 Silverado F250 Isso aí tá virando mato Isso aí tá virando mato não Isso aí tá virando raridade Então A tendência é piorar Tá? A tendência é piorar Vamos lá Vamos terminar de Mostrar ela pra vocês A parte de dentro Mas tem vídeo dela Completo no canal, tá, turma? Vou mostrar muito Não precisa ir Vocês não veem o outro vídeo Esse aqui não sei se tá aberto Deixa eu ver Tá aberto também, ó Toma Esse aqui tá originalzinha Por dentro Cheirosa Cheirosa pra caramba Será que essa tá aberta? Nossa senhora Meu Deus, cara Olha esses bancos, turma Meu Deus do céu Olha isso aqui, pessoal Que capricho, cara Você é que tá doido? E aí? Na sua opinião Quanto essa aqui vale? Olha, ela tem um suncabe Isso aqui é uma peça Que o pessoal faz na gringa Eles colocam aqui também, tá? Não tem muita coisa Que eles fazem aqui, viu? Ou importam, sei lá Ficou bonita essa caminhonete, né? Preta e dourada Ficou bem americana a zona Caixa de roda Ficou bem preenchida, ó Eu gosto de caminhonete assim Eu não gosto de caminhonete Que fica Caixa de roda vazia Então Essa aqui também Tá linda, cara Linda, linda Turbinada, vermelhinha Essa aqui vai pra Santa Catarina Essa tá vendida Essa tá vendida Essa aqui não sei se eles vendem Essa aqui vai entrar pra venda Essa aqui vai entrar pra venda Então tem bastante coisa boa Entrando aí, viu, pessoal? Vocês entenderam o que eu falei Porque essa frase ficou lá ele Bastante coisa Bastante caminhonete boa entrando, tá? Pra venda Olha aí Vou encerrar com essa vermelhona aqui Então que vai pra Santa Catarina Ó Acondicionado Olha a interna desse carro, cara Que capricho É uma modernização que vale a pena Ah, a original é bonita É bonita Mas eu prefiro essa aqui Olha esses acendibank e tal Como que ficou bonito Como que o carro fica Com um aspecto diferente Isso aqui tem que fechar firme Linda, linda, linda Pelo amor de Deus E aí, turma Vamos lá Quanto vocês pagariam Nessa vermelha Tá? Turbinada Ela foi turbinada Pneu 33 Roda gringa Com calço Cabo light Interna nova Motorzão novo Quanto vocês pagariam? Acho que ela é 80 Eu não lembro agora Acabei de gravar Mas eu não lembro o ano dela Acho que é 80 E 4, será? Não lembro, cara Essa aqui eu sei que é 89 Que foi a por último que eu gravei Essa aqui Quanto vocês pagariam? E aí, na opinião de vocês Qual que tá mais bonita? Dessas duas aqui Essa tem cromado com força Essa aqui já tá mais crimzona, né? E aí, qual que vocês escolheriam? E aqui das bronco? Qual que vocês ficariam? Essa aqui Ou com essa aqui? E a rebaixada? Caiu no gosto de vocês ou não? Aquela ali eu não vou falar Aquela última ali Eu não vou falar Porque ela ainda vai entrar pra venda, né? Mas e aí? Quanto vale essa foto? Quanto vale essa garagem aqui? Turma Fala pra nós aí Então tem muita coisa boa Entrando aqui no V8 Veículos, viu? Esse me acerte Aquele abraço Obrigado.